Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês trazendo aí mais uma novidade que acaba de chegar no WhatsApp, isso mesmo. Após lançar o recurso em 2020 para o Facebook e no começo do ano para o Instagram, chegou a vez dessa função estar no WhatsApp, isso mesmo. Mas apenas alguns usuários betas poderão acessar esta nova função por enquanto. Esse novo recurso permite que as pessoas criem um personagem virtual com a sua própria aparência ou aparência que desejar, como vocês estão vendo aí a imagem aí pelo site WA Beta Info. Aquele site que sempre traz em primeira mão aí as futuras atualizações do WhatsApp. Então pessoal, resumindo aí em poucas palavras, agora você pode fazer o seu próprio avatar. De vários jeitos aí, seu avatar festivo, agora segurando o coraçãozinho, coração rachado, coração partido, chorando, enfim. Vai ser igual o esqueminha que tem no WhatsApp e no Instagram, como vocês viram aí as imagens do site WA Beta Info. Os stickers vão desde comemorações de aniversário até imagens de boneco chorando, de rir, com o coração partido ou cantando e podem ser enviados nas conversas do WhatsApp como reações ainda mais pessoais ao que está sendo discutido. Então é isso aí pessoal, esta é a novidade que eu queria passar para vocês. Chegando mais novidades, quando essa função chegar aí para mais usuários beta ou para todos os usuários, estarei aqui anunciando a vocês, como eu sempre faço. Novidades sobre o WhatsApp, novidades sobre o seu Android, você encontra aqui no meu canal. Dicas tutoriais, unboxing de produtos eletrônicos e muito mais é tudo aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e fui!